Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do canal Encanador Chapado e eu gostei de vocês para mais um episódio do nosso Packs ao Luxo! Isso mesmo, pessoal! E vamos dar uma olhada logo aqui porque a gente conseguiu vender alguma coisa. Vamos lá para a nossa pilha de transferências. Vamos ver quem a gente vendeu. Vendemos aí o Bodmer por 400 coins, o resto não vendemos, então o que eu vou fazer é dar aquele Quixel maroto aí, né? Vamos lá, Quixel, Quixel, porque se não vender eu já tentei várias vezes, então é que não vende mesmo, tá? Então vamos usar o Quixel aqui. Estamos aí com 7198 coins e o que nós vamos fazer é jogar uma partida para a gente conseguir ganhar aí talvez esses 300 e poucas coins que faltam aí para que a gente consiga abrir mais um pack. Então vamos lá, vamos direto para a primeira partida aqui. Lembrando aí, vamos lembrar vocês, nós estamos na nona divisão. Aqui já temos dois jogos, duas vitórias, perdão, três jogos, duas vitórias e uma derrota, né? É isso aí, mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso time, qual time que a gente vai usar. Vamos ver aqui esse aqui não, né? Esse aqui está cansado, então vamos pegar o outro, o Brazucas ou Fulecos, acho que é o nome que eu dei para ele, né? Então é o Brazuca FC. Então vamos lá, está na hora de ir para o pau, está na hora de jogar. Vamos para o jogo com esse nosso timinho aqui, vamos lá. Vamos lá então, meu adversário, Aken Fortuna. E olha aí, ele tem um time da Série A, né? Com Kaká, Muriel, Vutnik ali, tem também pela lateral ali o Azamoa, né? Eu acho que é. Quem mais? Pogba, De Rossi, Maxis, Benatia, Barzagli no gol, Randanovic. E o RM ali é quem que é? O Church? Acho que é o Church, né? É isso aí, vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue mais uma vitória, porque acho que até com a derrota a gente consegue abrir mais um pack aqui. Mas, né? Eu quero a vitória porque eu sou um cara competitivo e o cara não vai passar o início aí. Porra, cara. Mas eu volto quando ele tiver passado aí e tiver começando a partida. Vamos lá então, rola a bola, está valendo. Vamos ver se a gente consegue a vitória para continuar abrindo packs aqui nessa packs. Vamos lá, vamos lá. Vai cruzar, hein? Juan! Grande, Juan! Que bom, hein? Olha o lançamento do Wellington. Com o Miralas. Cruzou. Vai, Alex Echeira. Vai, vai, Jôzinho. Vai, Jôzinho. Meu Deus! Tirou o goleiro, não acredito, velho. Vamos lá, Williams. Vamos lá, Jôzinho. O Williams. É o Williams. Lançamento pro Alex Echeira pra fora. Faz o gol, velho. Meu Deus, não. Ah, vai! Muriel, Muriel. Joga pior que o pastel. Pelo amor de Deus, Miguel. Coisa horrível. Lançou. O Miralas. Chegou fácil o Miralas. Fez o cruzamento. O Joãozinho. Pegou o goleiro. Vai, Joãozinho. Combina. Não! Não era pra bater. Eu apertei pra cancelar. E... Tira, Cássio! Que defesa. Vamo lá. Olé. Faz o gol. Faz o gol. Puta merda! Ah, juiz. Contra-ataque, você me acaba o jogo, juiz. Sacanagem. Zero a zero. Cheio de chances do jogo. Mas, infelizmente, não deu. Ninguém conseguiu marcar. Nem ele, nem eu. Os dois goleiros foram muito bons. E as duas zagas também foram muito boas. Aí conseguimos fazer um jogo de zagas, né? Porque nunca é bom, né? Eu não sei se vocês acham que é legal, eu gosto da posição do zagueiro. Mais um jogo onde as duas zagas são os destaques da partida. Nunca é um jogo lá muito legal de se ver, né? Mas é isso aí. Vamo lá. Conseguimos o empate. Vamos ver quantos coins. 460. Acho que já dá. Que bom. Pelo menos o número de coins dá certo. E nós vamos agora lá pra... Vamos olhar aqui primeiro. Um pontinho a gente conseguiu. Sete pontinhos. E vamo lá. Vamo tentar abrir mais um pack aqui, né? Vamo lá, então. Abrir um pack. Dessa vez com o Messi na capa. Vamo dar uma olhada. Sete mil e quinhentas coins. Lá se vão elas. Vamo lá. Todo mundo torcendo aí pra mim. Quero ver todo mundo fazendo figa aí. Você que tá vendo o vídeo, faça figa. Vamo lá. Vamo ver se vê algum jogador bom. Vê um jogador que tá preta. Vamo lá. 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 É... Que bosta. Ai, 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 ai. Lima, Zoet e o Sony. O filho. E mais... Nada. Então, rapaziada, após essa abertura de packs aí desastrosa que a gente teve, eu fiz mais uma partida e eu estava gravando, vocês podem ver ali, contra o FC Schwarz. Eu ganhei de 2 a 1, mas no final da partida, ali pelos 85, meu PC simplesmente desligou sozinho, tá? E o que isso acarreta? Acarreta que eu perdi a gravação. Porque apesar de eu estar usando a placa de captura, eu ainda dependo do PC pra gravar, tá? É através dele que a gente grava, é um programinha que tem daí o gato, tá? O que se grava através do PC. E ele simplesmente desligou sozinho, então eu perdi toda a informação que eu tinha dessa partida. E o que eu vou fazer é gravar outro aqui pra vocês, né? Então vamo lá. Eu ganho de 2 a 1 aquela partida. Pode vir ali, tá uma vitória ali. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota na nona divisão, se eu não me engano. E vamo lá. Agora a gente vai pra última partida aí dessa divisão. Se nós ganharmos, a gente consegue aí o título da nona divisão. Então vamo voltar aqui. Ai, 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 ai. Play match. E vamos jogar aqui com esse time mesmo, mas não vai não, dá sim. Close tá machucado, mas vamos usar nele ali. A gente tem 29 cartas de... Não, não é fitness, desculpa Cartas de cura, a gente tem 9 Vamos lá, ele é upper body Aqui, eu tenho uma de upper body aqui Deixa eu ver se aqui Então, beleza, tá aí Upper body, o close tá curado E também vamos usar uma de fitness, né? Porque Ninguém merece, vamos aqui, ó Aqui Vamos lá Beleza Nosso time tá de boinha Vamos lá Vamos pro jogo Beleza, vamos lá então Contra o Salt Dins Olha o time do cara Um time da Série A De Natale Tem ali o Biabiani El Charal e Marquisio Um carta preta que eu não sei quem é O Benatia, carta preta Outro carta preta que eu não sei quem é Barzagli, Ogibona, Constan, Marquette Meu Deus do céu Um time maço E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue a vitória em cima deles Vamos lá Que é a vitória que a gente quer pra ser campeões da nona divisão Vamos lá Vamos lá, Eliseu Usou o Eliseu Close Vai, 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 vai Ernares Like a boss Isso Começamos bem, hein? Contra time assim Qualquer gol é bem-vindo, cara Porque Pelo amor de Deus, né? O time do cara é muito legal E olha lá, hein? Começamos bem Acho que o Close passou de braço essa bola, hein? Eu acho que ele deu uma abraçadinha ali Ai, ai, ai Mas tá valendo, né? Tá valendo O time do cara é bom Vamos lá Ai, não deu Ai, vacilei Sai goleirão Ai, não dá Ai, não dá Vacilei, vacilei Merda Vamos, Lolito Vai, Close Ah, não acredito, Close Cadê a sua habilidade de cabeceador, cara? Vai, Hernanes Vai, Hernanes Ah, Hernanes vai chupar um canavial de rola, Hernanes Faz o gol Penalti Penalidade máxima Vamos ver se foi Eu gosto de ver se foi Tá nervoso Vai pescar, Marquette Vamos ver o que o Marquette fez Opa Opa Marquette saiu empurrando o Close, hein? Com a cobrança vai ele Mestre Hernanes Se prepara, Hernanes Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não acredito Eu bati muito mal, velho Vamos lá, Hernanes Vai, 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 vai Faz o gol Faz o gol Vamos lá, Fabrício Faz o gol 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 Camisa 4 Eu acho que é o Lucas Mendes I-há I-há Os 90 Tinha que ser os 90, né? Tinha que ser os 90 Oh, joguinho, hein? Vou te contar Vou te contar Quitou 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 Meu adversário Quitou Quitou Meu adversário Não aguentou Não aguentou Não aguentou E olha aí Conseguimos O título Mais um título E mais 3 mil E mais 3 mil coins No nosso banquinho, hein? Nesse meio tempo Também aí conseguimos vender O Samedov Zagoev Aí, perdão Por 400 coins Maravilha E agora com essas 8.574 coins Que nós temos aí Vamos abrir mais um pack Para ver se vem Alguma coisa aqui Preste Será que vai vir o Frank Deboer? Será que vai vir o Legend? Ai, ai, ai Vamos lá Falcão Garcia Falcão Garcia Me dê sorte Falcãozinho Abre seu pack Por favor Não me mostre Merdinho Vamos lá, Falcão 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 Que bosta Pugatetes Helme Iago Aspas Mas, então É isso mesmo, pessoal Olha aí Subimos de divisão Agora estamos aqui Na oitava, né? Creio eu Olha que esquisito Não mostra divisão Aqui nessa tela É, devia mostrar, né? Caramba Vamos ver aqui Se mostra antes Aqui mostra E lá não mostra Como é que pode, né? Mas, beleza Estamos aí na oitava divisão Maravilha Sensacional Conseguimos subir Ali, né? O adversário Ficou meio puto Que o Hugo Ele tomou Mas isso aí Tá valendo Não conseguimos mais Nada No outro pack Até agora A única coisa boa Que vem no pack Foi realmente O senhor Sesc Fábregas Mas é isso aí Vamos lá Vamos continuando Aqui essa série Maravilhosa Beleza? Então por hoje Eu vou ficando por aqui Espero muito Que tenham gostado Do vídeo de hoje Por favor Não esqueçam De encher Este vídeo de joinhas Aqui Para me ajudar Na divulgação dele E fora isso Um abraço Para todo mundo E eu vou ficando por aqui E até lá E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui